Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Quero demonstrar para vocês o meu fone. Está um pouco bagunçado assim porque o fio é bem grande. O fio contém 2 metros e 50 centímetros. É um fio bem grande, dá para jogar tranquilamente. É um fone da Logitech, vocês podem ver. Entendeu? Eu estou gravando no celular mesmo só para tirar algumas dúvidas de alguns inscritos meus. O que acontece? É um fone muito bom, ele tem regulagem aqui de altura. Se você tiver um crânio grandão, um crânio pequenininho, ele regula a altura dos dois lados. Ele tem um microfone aqui que é ajustável. Você pode descer o microfone aqui. É difícil com a mão só. Você pode descer o microfone. Voltar ele para o mesmo lugar. Esse ajuste aqui é para você botar na altura correta onde você quer, entendeu? Ele é todo construído em um tipo de borracha muito confortável. Você pode usar ele por horas e horas que você não vai sentir dor, entendeu? Não aperta. Não é que nem alguns que colocam na cabeça e começam a doer, entendeu? Aqui é emborrachado também, ó. É uma borracha muito boa. Eu já comprei ele já faz um tempo. Se eu não me engano, já tem mais de um ano. Nunca apresentou defeito. Entendeu? Os produtos da Logitech, cara, são incríveis. Isso aqui, ó. Ele tem controle de volume aqui, ó. No próprio fio que você estiver jogando. Ele está desligado agora, mas se você der um toque aqui, ó. No meio da bolinha aqui onde está escrito Logitech. Olha o barulhinho, ó. Se você der esse toquinho, você corta o microfone, entendeu? Então você está dentro de casa aí de boa jogando. Aí alguém na tua casa vai falar contigo e você quer cortar o microfone para outras pessoas não escutarem. Então dá um corte no microfone para a pessoa que está do outro lado, ou seja no chat ou no jogo qualquer. Não vai ouvir o que você vai falar dentro de casa, entendeu? Aqui tem volume aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui a bolinha de mais e aqui a de menos. A bolinha de mais, qualquer um sabe o que significa que aumenta o volume e a de menos vai diminuir o volume. Então, é um fone que eu recomendo para vocês. Eu uso ele no PS3 e no PC, entendeu? Eu não sei se ele é compatível com o Xbox 360 que eu ainda não testei. Mas é um fone muito bom. O fio é muito grande. O fio está todo embolado aqui, ó. Tem 2,50m. Entendeu? A pegada dele é legal. Todo o material dele, o fio, ó. É um fio de alta qualidade. Eu fico toda hora levantando do PC. Esqueço que eu estou com fio, levanto. Acabo trombando no fio. O fio nunca apresentou defeito. Pelo contrário. A qualidade dele se manteve desde quando eu comprei novo até hoje. Tem mais de um ano que eu tenho ele já. Já está meio arranhado já porque é usado. O microfone é excelente. O microfone é qualidade. Sem brincadeira nenhuma. Ele tem um ajuste aqui, ó. Sem brincadeira nenhuma. A qualidade dele, se não for superior à da televisão, é muito parecida. Porque, às vezes, você está usando ele. Você não sabe se você está usando ou se está escutando direto da TV. Ele tem uma regulagem aqui, ó. Automática. Vocês estão vendo que ele tem essa aqui, ó. Tem tipo um balanço. Esse balanço, justamente, é para se ajustar a orelha. Não sei se é essa palavra, mas é se ajustar a orelha. Então, ele é muito confortável. Muito confortável mesmo, cara. Não tem... Não tem como você falar assim. Ah, pô. Ele... Ele... Ele machuca. Não machuca. Pelo contrário. Você regula aqui, ó. Ele vai tanto para uma cabecinha pequena. Está vendo? Tanto para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ele é universal para qualquer crânio. Não tem... Tem desculpa. Ele, ó. Está vendo? Ele se ajusta legal, ó. Está vendo? Pô, não é possível que o cara vai ter um crânio de 25 cm. Aqui, assim. Igual está a minha mão aberta, ó. Não é possível. Então, pessoal. Esse aí foi o review desse fone. Sem brincadeira. A qualidade dele é impressionante. Entendeu? A qualidade não só do... 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 Do fone. Você escutando. Dá para ver música. Dá para ouvir música. Ver filme. Você não vai perceber. Ele também tem isso aqui, ó. Esqueci de falar. Para você prender na roupa. Ele tem tipo aqui uma travinha, ó. Você consegue prender na roupa. Entendeu? Eu nunca travei, não. Eu nunca prendi na roupa, não. Mas... Você pode ter essa opção. Se você quiser prender na camisa. Geralmente, quando eu estou jogando, eu fico jogando sem camisa. Então, eu nunca prendi nada. Eu recomendo. Muito confortável. Entendeu? Então, valeu, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Não se esqueça de compartilhar. Se vocês querem dar dica para algum amigo. Se tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí nos comentários aí. Que eu vou tentar responder, entendeu? Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhe nossos vídeos. Falou, pessoal.